Abriu a porta, né, abriu a porta, logo em seguida, senhora Dilson, o agrediu governamente, né, e depois entra na luta corporal e não teve nenhum sangue, não teve nada, com quem entra na luta corporal não tem nenhuma rachadura, não tem nada. Senhores, eu digo mais, essa rachadura craniana, para o nosso crânio, para conseguir essa profunda rachadura precisa de um torno, um quarto de tonelada. Sabe o que significa um quarto de tonelada, de força, para poder rachar o crânio do seu nome? São 250 quilos, senhores. São 250 quilos de força. Agora, os senhores acreditam que realmente isso não aconteceu? Pois bem, senhores. Mas adiante, eu vou falar para os senhores também, que ao responder os requisitos, né, com os quais os senhores tiram em mão, os senhores vão ter que dizer que realmente ocorreu esse crime, entendeu? Realmente ocorreu esse crime. Porque aqui o Ministério Público, não é o Ministério Público que pede justiça, não é o Ministério Público que vem aqui na figura do promotor para pedir justiça, e sim, é a sociedade que toca com justiça. Não é justo um réu, uma pessoa, matar uma outra por conta de simples objetos, de pequenos valores. O que seria, não temos, os senhores acham que uma vida vale o preço de um tênis, vale o preço de alguns objetos pequenos que se pode conseguir ao longo da vida? Hoje, senhores, quem poderia, né, hoje, quem poderia assentar uma cadeia, né, aos senhores dele, poderia ser o Senhor Rogério, o Senhor era Deus, mas a sua vida foi cessada, né, porém, pela idade, novo, novo, tinha tudo para conseguir grandes coisas na vida, porque na época que ele era usuário, não significa que estava acabado a sua vida. Ele poderia muito bem dar a volta por cima, estudar, poderia muito bem provar para a sociedade que ele mudou, pelo ponto de muitos estados no nosso país, no mundo, que acontece que isso é aprovado. Infelizmente, isso não será possível, porque o crime aconteceu, certo? Então, respondendo aos questionários, eu penso aos senhores que olham de provínio do coração e ao responder, vossa excelência, deverão dizer que sim, houve um crime, houve um homicídio. No segundo requisito, os senhores irão responder sobre a autoria do crime. Eu vou dizer para os senhores que o senhor deverão responder também que sim, houve a autoria do crime, até porque houve as pauladas. E isso está comprovado nos lausos que o senhor Rogério realmente desceria as pauladas do senhor Adilson. Então, houve um homicídio, houve um crime, a autoria está comprovada, a materialidade está comprovada, certo? No terceiro requisito, os senhores terão o que responder sobre o acusado nem ter praticado o crime, como eu já falei, praticou o crime, sim, senhores. Como eu disse, é impossível uma pessoa sair, nas condições que ele saiu de dentro da casa dele, com o crânio rachado, com o baço, sair andando perfeitamente, aperfeiçado, né? Inclusive, as próprias testemunhas se contradizem aqui, algumas alegam que viram ele saindo, outras chegaram no local, alguns testemunhas chegaram no local e viram ele lá no terreno. Alguns testemunhas viram isso, certo, senhores? São testemunhas que têm extrema importância no processo. Então, peço, senhores, que olhem muita cautela a isso. O terceiro, o quarto requisito, que é o mais importante, senhores, que é o qual os senhores vão demonstrar o porquê estão aqui. Eu peço para os senhores que olhem com mais cautela sobre absorver ou não o réu. E aí, eu venho pedir para os senhores, como eu disse, na hora do Ministério Público está pedindo justiça, e sim, é a sociedade que pede justiça. Se os senhores dizerem que esse réu não foi, não cometeram esse crime, se os senhores não dissolveram esse réu, os senhores estarão fazendo injustiça. Infelizmente, os senhores estarão fazendo injustiça. Lembre-se que hoje os senhores estão aqui com o poder de decidir, estão com essa toga, com essa responsabilidade sobre os nossos réus, certo? Vossa Excelência tem esse dever e tem essa oportunidade de demonstrar essa mais última justiça, que é condenar esse réu. Então, peço a vossa excelência, não absorvam, não absorvam, porque o crime está aprovado, mais uma vez eu falo, a autoria está aprovada, a materialidade está aprovada. Senhores, hoje os senhores são juízes. Diferentemente da situação dos nossos ilustríssimos, excelentíssimos senhores doutor Jefferson, os senhores são iguais a ele, ou igual a ele hoje. Hoje os senhores são juízes, a palavra é dos senhores. Então, peço em nome do Ministério Público, em nome da sociedade, não absorva o réu. E mais, senhores, os senhores estão insolentos dizendo que houve um crime que ele é culpado. Temos ainda uma colegitadora, que é um tipo torto e um tipo fútil. Como ele diz, matar alguém por simplesmente ter furtado... Um tipo torto? Um tipo torto? Um tipo torto? Bom, senhores, como eu dizia, isso não vai mudar desde o quarto. Então, eu vim mostrar para os senhores que matar alguém não é... Independente de qualquer situação, não cabe a ninguém tirar de ser e parar a vida de outra pessoa. Isso só cabe, como foi falado mesmo pelo nosso ilustríssimo, o doutor Tiago, só cabe ao nosso juiz maior, que é o nosso Deus. Então, leve isso em consideração e no Ministério Público, hoje aqui nessa comarca, peço aos senhores que olham o Carlos com profundo apreço. Muito obrigado. Só que esse aplauso não acontece lá, né? Só para dizer que foi muito bom. Então, a defesa tem a palavra por 20 minutos para sustentar a sua defesa de defesa. Bom dia, excelentíssimo juiz Jackson Antônio, bom dia meus colegas do Ministério Público, os jurados e meus colegas da defesa. Senhoras e jurados, fico a pensar em que mundo nós vivemos. Em que mundo jurídico nós vivemos. Eu não falo aqui em defesa de um bem jurídico irrelevante, de qualquer bem jurídico. Eu falo em defesa da vida. Falo em defesa da vida que é o bem jurídico de maior... é cuidado por parte do Estado. É o bem jurídico de maior proteção, de tutela. Falo em nome da liberdade. Aquela liberdade é reservada às pessoas de bem. Aos pais de família, trabalhadores, que com o labor, suor do seu trabalho, conseguem dar o sustento para a sua família. Falo da liberdade do pai de família que garante o sustento para a sua família com o único pai de bens que possui e que no dia a dia depende do pai de bens, depende dos poucos bens que possui para dar uma vida digna à sua família, à sua esposa, ao seu filho e aos seus pais. Senhoras e senhores, sob vossa responsabilidade está a de julgar com sim ou com não o acusado Rogério José Martins da Silva. que vocês têm a responsabilidade de julgar o melhor e dizer se ele é culpado por uma morte ocorrida quatro dias após o fato e em consequência de inúmeros outros fatores, menos da luta corporal gravada entre ele e o musquitinho. Musquitinho, ex-profissional do crime, usuário de drogas, epilético, pensem, epilético e usuário de drogas. que avançou contra o acusado na tentativa de adentrar a residência. Só para relembrar vocês, nós temos aí os antecedentes criminais e ressalto-se que o nosso, que o acusado aqui não tem nenhuma passagem, não tem nenhum antecedente criminais. Só para fins de recordação, vamos mostrar aqui os antecedentes do musquitinho. artigo 155, furto, supermercado paulista, artigo 155, furto, contra pessoas, mais um, artigo 155, 299, por falsidade ideológica, 155, 3 segundos, disseram ter visto isso, aquilo, que ele teria presenciado a cena, que o acusado teria desferido golpes, pauladas, musquitinho, que ele teria saído sem detalhes da cabeça, tipo o óculos em dedo. É... É... Consta os autos aqui. Consta os autos aqui. Consta os autos, 165, não são autos. Aconca folha aí. Página 23. Então eu retiro essa afirmação, mas consta dos autos que ele tem passado pela polícia, isso é o que importa, nós estamos falando de um profissional do crime que vivia disso. Então testemunhas disseram que presenciaram isso ou aquilo, o próprio pai da vítima disse em depoimento que não presenciou o fato, que levou ele ao pronto-socorro dias após, que ele estava só como apresentava hostidão no corpo, não sabe dizer se tinha alguma lesão fatal e que medicou o pulmão na dor. Não havia sangue, que a vítima era alta, portanto, a alcunha de mosquitinho, frágil, essa imagem frágil fica descaracterizada. Disponhecia o fato do filho de vítima criminal, como a gente pode ver aqui, e de quebra de drogas. E afirmou até que ele estava, até então, bem e que teria sido somente uma briga banal. A verdade, jurado, é que mosquitinho saiu do local onde ocorreu o fato, andando. Dizem até que cometeram outros crimes, após usou drogas, foi se medicou na cirurgia e morreu. Ninguém testemunhou o fato, não foi encontrado a arma, o pau, como afirma o Ministério Público. Ele saiu andando, xingando, foi usar drogas. Sofreu o pau, nada? Sofreu em outro local, na casa do acusado, não. Vingança. Ele estava em casa com a sua família e afirmou categoricamente que queria repelir a vítima. Dizem depoimento. Portanto, jurado, ele não deu colada. Foi coagido em seu depoimento, como afirmou, pela presença de policiais aí que o intimidavam psicologicamente. Como pediu o Ministério Público, eu peço que deixem a justiça para o juiz maior. Deus, não vamos condenar um pai de família, trabalhador, que, no âmbito da sua residência, protegia o seu. E que, como afirmou, repeliu uma agressão vinda da vítima. Portanto, eu afirmo, não houve crime por parte do acusado. Cadê a intenção homicida descrita na peça da acusação? Se realmente o Rogério fizesse matá-lo, teria permitido que ele saísse da sua casa? Ou isso caracteriza realmente, simplesmente, a repelida desse ato? Estamos falando de uma pessoa que saiu andando do local, que não procurou atendimento médico e que não foi buscar a bola e caiu no que estava vizinho. Ele não foi buscar a bola e caiu no que estava vizinho. Ele tentava adentrar o local com o intuito, no mínimo, de cometer o curto. E, na presença do morador, ele partiu para cima, né? Então, a intenção dele não era buscar uma bola. A família tratou ele com remédios caseiros. Vejam bem, senhores. Peso sobre seus ombros. A responsabilidade de julgar foi um resultado que nada tem a ver com a briga ocorrida no dia 26 de abril de 2007, fato ocorrido em defesa da própria vida, do patrimônio, da vida de sua família. Quem deveria garantir essa segurança? Alguém agiria diferente? Em defesa de um filho? Em defesa da esposa? Dos pais? Mas, fica comprovado, senhor jurado, que não houve crime, não há testemunha, não foi encontrado a arma, a vítima saiu de lá andando, dizem que cometeu outros crimes, que usou drogas, não fica caracterizada vingança, não fica caracterizada a autoria, nem mesmo a materialidade do crime. Portanto, eu afirmo que o Rogério não cometeu o crime. Fica sob a responsabilidade de vocês condenar ou não um pai de família que garante o sustento da sua família, ele é o proprietor, com um trabalho digno. Uma pessoa que não tem vida noturna, uma pessoa que trabalha de sol a sol e vai para a sua casa, uma pessoa que é religiosa, e também, o que deve ser considerado, pelos fatos que foram descritos, em contrapartida, é que a vítima, o mosquitinho, era um profissional do crime, usuário de drogas, epilético e por aí vai. Eu peço que vocês, com muito cuidado, avaliem os quesitos a serem apresentados por vocês. Houve crime? Não houve. A autoria, Rogério, é responsável pela morte dele? Que veio aparecer quatro dias depois, em virtude de paulados, que seja que não foram descendidos na casa do Rogério. Então, senhores, peço que vocês tenham em mente todos esses detalhes apresentados. Pensem muito, porque a gente condenava um pai de família digno, trabalhador, que estava dependendo dos seus, e simplesmente repeliu uma agressão injusta. É uma coisa, é muito séria. E que, essa relação dele, com o fato ocorrido lá, nada tem a ver com a morte. O nosso 10 minutos. Ok? Então, peço.